Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pela rede social, Rede Santa Rita e Ativa Comunicações à Web. Hoje, toda a nossa liturgia, pode ser resumida em uma palavra, e é sobre esta palavra que nós devemos hoje nos debruçar, Oração, Oração, a começar pela primeira leitura do livro do Gênesis, Nesta leitura, nós vemos Abraão, poderíamos até dizer, agir com uma parresia tremenda, com um atrevimento, com uma ousadia, Que ele até chega diante de Deus, dizendo assim, olha, não ache mal, não fica bravo comigo, mas e se eu? E ele vai colocando situações, que situações são essas? Ele está intercedendo por Sodoma, ele está intercedendo por cidade onde o pecado graça, E quando ele diz cinquenta justos, de repente ele imagina, nesta oração que ele faz a Deus, Nesta conversa, porque orar é conversar com Deus, e se não tiver cinquenta lá, será que Deus vai me atender? Então é por isso que ele começa a diminuir, e se nós fôssemos prosseguindo, talvez ele questionasse Deus, Até chegaria no um, ou talvez chegasse, e se não tiver nenhum justo lá? Mas, aqui, importante é, nós entendermos, que ele está fazendo esse papel de intercessor, Ao qual todos nós somos convidados na nossa vida, Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai dizer que nós estávamos mortos, mortos por causa do quê? Do pecado, do pecado, porque é o pecado que nos tira, da comunhão com Deus, E quem não está em comunhão com Deus, é como se morto estivesse, Mas Paulo vai dizer que essa conta, que essa dívida, ela foi paga, Quando Jesus se deixou pregar na cruz, e aí então, ele nos resgata, Jesus nos resgata, o quê que é resgate? Quando a gente tem um sequestro, uma pessoa é sequestrada, E aí você tem que pagar o resgate, para pegar aquela pessoa de volta, não é isso? Então, ou seja, Satanás, enrolou o homem, no pecado, sequestrou da presença de Deus, E aí Jesus precisou pagar o preço, para que fôssemos resgatados, é isso que Paulo está dizendo. Depois, quando nós chegamos ao Evangelho, e como eu disse para vocês que, A palavra central dessa liturgia, desse décimo sétimo domingo, é oração. E a oração, é o conversar com Deus, que pode ser feito no silêncio, individual, a oração pessoal, E a nossa oração coletiva, como aqui agora estamos, numa oração coletiva. Uma não substitui a outra, precisamos das duas, guardem isso. Ninguém pode descontar, ah eu fui na missa, não, temos que rezar, orar, 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 todos os dias, sem exceção. Se você tem lá uma devoção, eu rezo o terço da misericórdia, o terço das mães que oram, Eu rezo o terço mariano, todo dia. Eu e o padre, temos a obrigação de rezar a liturgia das horas, todos os dias. Se não rezar, está em pecado, então a gente reza todo dia. E é pessoal, ou pode ser comunitária, mas todos os dias eu tenho que conversar com Deus, eu e eu sozinho. E também participar da oração da comunidade. E por falar em oração, eu lembro aqui que nós temos o nosso catecismo da igreja católica. Todos vocês conhecem o catecismo, alguns estão conhecendo agora. E lá no catecismo, o catecismo da igreja é dividido em quatro partes. Lembra quais são as quatro? Vamos recordar, não é? Quem lembra a primeira parte do catecismo, fala sobre o quê? A primeira parte fala sobre o credo. O catecismo explica os doze artigos do credo. Item por item, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, vai um por um. Primeira parte. A segunda parte do catecismo, fala sobre os mandamentos. Mandamentos da lei de Deus, e os mandamentos da igreja. Explica tudo. A terceira parte do catecismo, fala sobre o quê? Os sacramentos. Batismo, crismo, etc, etc. Fala todos os sacramentos, explicadinho ali. E a última parte, quarta parte. O catecismo vai falar sobre a oração. Então, nós precisamos conhecer essa parte do catecismo, para saber orar. Porque tem muita gente hoje, ah, não precisa rezar não. Deus sabe das minhas necessidades. Aí eu pergunto para vocês. Olha no folheto de vocês aí. No início do evangelho. O quê que está escrito aí? No início do evangelho. O quê que Jesus estava fazendo? Jesus estava rezando. Gente, se Jesus que é Deus, estava rezando. Imagina nós, para dizer que não precisamos de rezar. Se Ele rezava, nós temos que rezar também. Então, mas a gente precisa saber rezar. Precisamos aprender a orar. Orar é falar com Deus. Eu digo assim. Nós temos tipos de oração. E a gente precisa entender os tipos de oração. Por exemplo. Nós temos a oração da súplica. Suplicar. Suplicar é pedir. O evangelho diz hoje. Pedir se vos dará. Bater e abrirá. Então. A oração da súplica é quando eu peço a Deus. Alguma coisa para mim. Eu estou em oração. Estou pedindo. Senhor. Eu vou fazer uma cirurgia. Cuida das mãos dos médicos. Senhor dos medicamentos. Ou então, Senhor eu estou desempregado. Preciso do emprego. Estou com dívida. Então isso é uma oração. Onde nós estamos suplicando a Deus. Alguma coisa para nós. Quando eu faço. A intercessão. A oração de intercessão. É quando eu estou pedindo para os outros. Senhor. Cuida daquele casalzinho ali. Para que eles decidam casar logo. Construir uma família. Senhor. Cura minha mãe que está na UTI. Senhor. Então ou seja. Intercedo pelas almas. Que a gente coloca aqui na Santa Missa. Então isso é oração de intercessão. Interceder. E aqui hoje na primeira leitura. O que que Abraão estava fazendo? Uma oração de intercessão. Pelo povo de Sodoma. Depois. Nós temos a oração. Do louvor. A ação de graças. O que que significa isso? Do agradecer. Você não rezou? Se foi atendido. Ou se não foi atendido. Chega para Deus. Senhor. Muito obrigado. Te agradeço. Porque eu pedi. E o Senhor me atendeu. Ou então. Te agradeço. Porque eu pedi. E o Senhor não me atendeu. Porque não era a hora de atender. Eu te louvo. Eu te agradeço. Então. A oração do agradecimento. A ação de graças. Um coração agradecido. E por fim. A oração da adoração. A adoração. A adoração é quando nós nos colocamos diante de Deus. Poderíamos dizer assim. Para elogiar. Para adorar. Colocar todos os atributos de Deus. Na nossa oração. Então é isso. Às vezes. Por que que eu falo que a gente não sabe orar? Falo para a pessoa. Vamos fazer uma oração agora. Vamos adorar. Aí. A gente fala. Se é para adorar. Então vamos colocar em adoração. Aí a pessoa começa a oração de adoração dela assim. Senhor. Cuida da minha casa. Porque está com goteira. Isso não é adoração. Você está pedindo. Isso é súplica. Senhor. Cuida do meu marido. Que está bebendo muito. Isso não é adoração. Isso é intercessão. Vamos. Fazer a oração do louvor. Então você vai agradecer. Obrigado Senhor. Nós te louvamos. Agora. Na adoração. É quando eu chego para Deus. Eu digo. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Tu és bondoso. Ou como nós vamos fazer daqui a pouco. Na missa. Quando o padre fizer o convite. Nós vamos dizer. Santo. Santo. Senhor dos exércitos. Hosana. Hosana. Que é o que os serafins fazem. Dia e noite. Sem cessar. Adorando. A Deus. Adorando. Ao Senhor. Meus irmãos. Depois do Evangelho. Pelo Evangelho. Nós precisamos entender. Que as nossas orações. Não muda Deus. Porque Deus não muda. As nossas orações. Vai mudar a gente. Vai mudar o nosso coração. Porque Deus não é capaz de mudar. Como é que você vai mudar Deus? De jeito nenhum. Então quando nós oramos. É para que nós mudemos de vida. Para que a gente mude o nosso coração. E quando a gente fala de perseverança. De insistência. Porque o Evangelho vai dizer. Né? Ah. Bateu na porta. Estava deitado. Ele não levantou e deu o pão. Porque o cara era amigo dele. Ele levantou para ficar livre. Né? Às vezes alguma pessoa está pedindo alguma coisa para você. Você deu. Não porque foi um coração generoso. Mas para aquela pessoa ir embora. Te deixar em paz. Não é assim? Muitas vezes a gente faz isso. Então. Jesus colocou aqui. A insistência. A insistência significa. Perseverança. Até. Eu lembro que Jesus diz. Que o reino do céu é das crianças. Né? Quem não for igual a uma criança. Não vai entrar no reino dos céus. Por quê? O que as criancinhas faz? Quando quer uma coisa. Fica lá na barra da saia da mãe. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E pede de manhã. E pede de tarde. E pede de noite. Tem uns que sapateia. Tem uns que até rola para o chão. Né? Faz birra. Porque eu quero. Porque eu quero. E às vezes a mãe e o pai. Não querem dar. Mas dá para ficar sossegado. Vai. Vai. Me deixa em paz aqui. Então Jesus colocou esta expressão. Para que a gente possa entender. A importância. De insistir. A importância de perseverar. E por fim o Evangelho também vai falar. Nós como humanos. Não somos melhores que Deus. Ele até diz assim. Os maus. Dão coisas boas para os filhos. Se pediu ovo. Não vai dar escorpião. Né? Se pede ovo. Vai dar cobra para o filho. Não. Agora quanto mais Deus. O vosso pai que está no céu. Vai dar coisas boas. Quando nós. Assim em oração. O pedirmos. E eu quero concluir. Lembrando. Que o pai nosso. Ele tem sete pedidos. É muito importante. A gente saber disso. Quando reza. Para a gente poder. Entrar na oração. O primeiro pedido do pai nosso. Diz assim. Santificado. Seja o vosso nome. Ora. Deus é santo. Independente ou não. Da minha oração. Mas como é. Que eu estou orando. Para que o nome de Deus. Seja santificado. Pelas minhas ações. Quando as pessoas. Olham para mim. Ela fala. Realmente. O Deus desse cara. Deve ser forte. O Deus dessa pessoa. É santo. Por quê? Porque o meu proceder. Reflete. A bondade. O meu proceder. Reflete. A santidade de Deus. Então. Nós vamos santificar. O nome de Deus. Com a nossa vida. Com o nosso proceder. O segundo. Venha a nós. O vosso reino. Não é um reino. Do mundo. Mas o reino. De Deus. O reino da paz. O reino da justiça. O reino da. Onde. Onde as coisas boas. Prevalecem. E onde as coisas más. São descartadas. É como se nós pedíssemos. Para experimentar. Um pouquinho do céu. Aqui na terra. O reino de Deus. Que se faz no meio de nós. E nos seus pequenos gestos. Nas suas pequenas atitudes. O reino de Deus acontece. Terceiro pedido. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. É simplesmente. Que as minhas vontades. Que os meus desejos. Não estejam acima. Da vontade de Deus. Porque geralmente. Muita gente. Às vezes. Na hora que choca. A vontade de mim. É com a vontade de Deus. A vontade de Deus. Fica de lado. E eu faço a minha. Eu peço para Deus. Manda o discernimento. Manda o aconselhamento. E aí Deus manda. Eu descarto. Mas faça aquilo que eu quero. E aí. Ainda faço o que eu quero. Dizendo assim. Foi vontade de Deus. Depois. Quarto pedido. O pão nosso de cada dia. É alimento. Eu não peço só alimento. Para o corpo. Para a carne. A comida. Mas também aqui. Eu estou pedindo. Alimento espiritual. Que é justamente. A oração. Alimento. Para a alma. Porque se eu só alimentar o corpo. A alma morreu. Se eu só alimentar a alma. E não alimentar o corpo. O corpo morre. Então eu preciso. Nesta oração. Eu peço alimento. Para o corpo. E alimento para a alma. Depois. O sexto pedido. Não nos deixeis cair em tentação. É para que. Nos. Sejamos fortes. Para dizer não ao pecado. As tentações. Aquele convite para pecar. A gente diga. Não. Não vou. Eu sempre costumo dizer. E a oração. Tem poder para isso. Para transformar sua vida. E afastar de você. As tentações. Eu já falei aqui. Repito. Nunca ninguém me convidou. Para fumar maconha. Nunca ninguém me convidou. Para usar pedra. Aí as pessoas dizem. Nunca ninguém me convidou. Para assaltar um banco. Eu tenho até as armas. Para assaltar. Mas nunca me chamaram. Aí eu falava. Por que não me chamaram? Ah. Mas porque o senhor é policial. Não. Porque tem polícia. Que fuma maconha. Tem polícia. Que rouba banco. Já roubou banco. Não me chamaram. Porque eu sei. Que é Deus. Que me protegeu. Pela minha oração. Tenha certeza disso. E depois. Olha que bonito. O último pedido. Mas livrai-nos do mal. Aqui na oração do Pai Nosso. Nós estamos pedindo a Deus. O livramento. O livramento dos males espirituais. Que são os pecados. O livramento dos males temporais. Que são as doenças. As pestes. As fomes. Os desemprego. Livramento. A gente pensa que livramento é palavra de protestante. Não. Aqui nós estamos no Pai Nosso. Pedindo que Deus nos livre do mal. E por fim. Para concluir. Lembrar que durante a missa. Na oração do Pai Nosso. Que daqui a pouco vamos fazer. A gente não diz o amém. Muita gente fala. Por que que não diz o amém? Porque. Se você prestar atenção. O Padre continua. A oração. Se você pegar na Bíblia. Quando Jesus ensina o Pai Nosso. Ele vai dizer. Mas livrai-nos do mal. Ele não fala amém. Ele fala. Porque teu é o poder. A honra e a glória. Então você vai ver isso daqui a pouco. Porque o Padre livrai-nos de todos os males. Ó Pai. Não é isso? E a gente responde o quê? Porque vossa é o poder. Não é assim? Então. A gente está repetindo. As palavras da Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.